Alguns pontos são muito importantes e que você precisa ter na sua mente quando você quer recuperar o seu fôlego com a música, o seu ânimo, a sua vontade, a sua garra de estudar. Alguns pontos são muito importantes. O primeiro deles é a paciência. Por que paciência, Dani? Porque não existe milagre. Porque não é do dia para a noite que a gente vai aprender música. Porque assim como toda habilidade, assim como tudo que a gente vai alcançar que é valoroso, que é algo que a gente se apropria, que é algo que se torna nosso, não é construído do dia para a noite. A gente precisa de uma caminhada. Então a paciência vem a contrapor a nossa ansiedade. Vem a contrapor a nossa... A gente quer o resultado logo. A gente quer para ontem. A gente está pagando aula, a gente está se dedicando, a gente quer tocar logo uma música. E eu entendo isso. Não tem nada de errado com isso, em querer tocar logo uma música. A questão é que você coloca essa ansiedade como o que dirige o teu processo de caminhada e de aprendizado musical. Não. Calma. Você não vai ficar estacionado demorando meses para aprender uma música. Mas não tenha dúvidas de que em um mês, em dois meses, você está virtuoso. Não. Não tenha dúvidas de que isso é falso. Não funciona assim. E não precisa ser assim. A gente tem que curtir o processo. Então, tenha paciência com o processo. Vá curtir na caminhada. Segundo ponto. Acredita no teu potencial. Porque se eu aprendi a tocar, você também aprende. Porque o meu cérebro é igual ao teu. E porque não há nada biologicamente em mim que difere de você. E que é o responsável por eu tocar e você não. Entendeu? O potencial físico, orgânico, é o mesmo. O que muda são as condições ambientais, as condições de mindset, de forma de encarar, as condições de estímulo, os modelos que a gente tem, o que está envolvido ao nosso redor. Então, acredita no teu potencial. Que talento se constrói. E você pode construir o teu. E também, você tem que pensar o seguinte. Às vezes, você tem uma paixão por um instrumento e quando você começa a se conectar com aquele instrumento, você percebe que você não curte tanto assim ele. E isso não é tão incomum, não. Isso é bem frequente. Muitas pessoas têm essa relação de quando pega o instrumento na mão, sabe? Quando começa a desvendar, não tem aquela paixão que achou que teria, que tinha até então quando observava, quando ouvia. Cara, muda de instrumento. Se descobre em outro instrumento. Porque a música te agrada. Então, se você percebeu que na guitarra não está rolando, não é tua praia, vai para aquele outro. Testa aquele outro instrumento que você também curte. Que você também admira. Entendeu? E não está nada de errado com isso. Simplesmente se permita ir aprender outro instrumento. Está tudo bem? Um terceiro ponto. Aprenda que o erro vai ser o teu maior companheiro. Você vai errar muito. Errar é normal. Errar não é ruim. Errar é comum. É normal. Não tem como a gente aprender algo sem errar. Vai errar. Agora, o que não pode vir com o erro é toda aquela carga de falha, de derrota. Você está errando. Que absurdo. Onde você viu você errar? Toda essa cobrança, esse extremo peso no erro, isso é ruim. Porque isso não faz parte do erro. O erro simplesmente mostra para você que aquela estratégia que você estava adotando de estudo, ela não está eficiente. Aquela estratégia faz você fazer comandos errados. Então, o erro sinaliza para você que, opa, 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 eu tenho que mudar a minha estratégia de estudo. A forma como eu estou focada, onde eu estou focando, eu tenho que... É isso que o erro sinaliza para você. Você tem que ter isso como clareza. Você vai e vai errar. E cada vez que você errar, é um sinalizador. Para que você não entre num estudo repetitivo, num estudo que... Ah, vai tentando que você vai conseguir. Não. A única coisa que você vai conseguir é viciar no erro. É adquirir um hábito ruim. É literalmente automatizar o erro. Ele vai ficar... Você vai ser um excelente errador, entre aspas. Você vai ser uma pessoa que erra de maneira excelente. Porque o corpo, tudo que a gente repete, ele aprende. Então, ficar repetindo o erro, não. Ele sinaliza. Mas não tem nada de ruim. Não tem nada de ruim nisso. Outro ponto. Aprenda a valorizar o teu esforço. Os pequenos progressos. Porque, às vezes, na nossa ansiedade, a gente quer o resultado logo, pronto. A gente quer a música pronta, logo. Então, a gente sai frustrado de um dia de prática. A gente está estudando em casa ou de uma semana de prática, porque você olha a semana e fala a música não está pronta. Não consigo tocar. E, na verdade, você não aprendeu a desenvolver o olhar de ter metas claras e de olhar para o teu estudo e falar hoje eu aprendi a tocar esse ritmo aqui. Essa batida está na minha mão. Eu aprendi a ter essa sonoridade. Eu aprendi a colocar o pedal assim. Ah, eu aprendi a tocar afinado. Naquele dia ali, eu aprendi a fazer esse fraseado, essa dinâmica. Uau, que legal. Então, eu já aprendi isso. A música está pronta? Não. Mas por que ela teria que estar pronta em uma semana? Então, controla a tua ansiedade do resultado logo, imediato, e aprende a ver os pequenos progressos diários, momentâneos, porque é pela somatória deles que uma hora a música vai estar pronta. É pela postura de enxergá-los que você vai otimizar a tua forma de estudar, que você vai realmente alcançar um resultado mais eficiente, que você não vai ficar meses e meses e meses para ficar pronto, porque você não é um papagaio repetindo para que fique pronto, porque você é uma pessoa inteligente e que observa os sinais, as formas, a tua mão, o teu corpo, como você tem que tocar, a sonoridade, você vai desenvolvendo o teu ouvido para isso. Outro ponto muito importante, não tenha medo do tamanho da estrada. Ah, mas é um caminho longo, Daiane, para eu fazer, nossa, vai ter que ter anos e anos e anos e anos. Então, pensa nisso. Isso não importa. Curte! Não importa quantos anos vai ser. O que importa? Se ele aprendeu em tantos anos e o fulano aprendeu em tantos anos, o que isso muda para você? Curte a tua viagem e tenha certeza que nessa tua viagem você não vai estar sozinho. você não pode estar sozinho. Você tem que ter bons modelos, bons professores. Então, aprenda a avaliar esses seus professores. Aprenda a avaliar o ambiente musical que está ao teu redor. Seja um ambiente familiar, de apoio ou não. Seja um ambiente pedagógico, da escola, dos modelos, do método, de como está sendo. Seja o seu ambiente interno, como você está se julgando, como você está lidando com os fracassos, com o erro constante, que é normal. Mas como você está lidando? Como você está ressignificando isso? Como você está trazendo isso para você como um estimulante para a coragem, para a garra? Ou como um estimulante de falar, não, não está dando certo. Eu vou tentar com outro professor, com outra metodologia. Ou, não, não está dando certo. Eu ouvi os conselhos desse meu primo aqui, desse meu colega. Ele está me zoando. Eu não vou mais me expor para ele. Isso não está me fazendo bem. Não, não está sendo bom eu tentar tocar nessa banda aqui porque eles estão me humilhando. Eu estou me sentindo travada cada vez mais. Analisa o ambiente ao teu redor e atraia, busque caminhos que torne a tua jornada prazerosa. Não importa o tamanho dela. Importa que ela seja prazerosa. Porque, afinal de contas, não tem linha de chegada. Na música, a gente nunca vai ter uma linha de chegada onde você está no topo, topo, topo e não vai precisar aprender mais nada e já sabe tocar tudo, 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 tudo. Não existe isso na música. Então, o importante da música é o prazer. A gente vai evoluindo, o nosso talento vai evoluindo, a gente vai conseguindo tocar músicas cada vez mais avançadas e isso vai acontecendo com um processo natural. Se a base for bem feita, se o ambiente for rico e estimulante, se a gente tiver disciplina, se a gente tiver garra, se a gente quiser sempre dar o nosso melhor, se a gente quiser sempre estar disposto pra, em cada dia, se superar. Falar, hoje eu vou ser melhor que ontem. Hoje eu vou dar um pouquinho mais de mim. Com esforço, sabe?